O cartão táxi com canivete pra sobrevivência, tá? Ó, aqui é uma travinha, tá? Aqui ó, destravou. Levantando essa parte aqui ó, dobra a parte menor e a maior. Pronto. Tem uma faquinha aí ó. É bem interessante, não ocupa espaço nenhum. Dá pra pôr na carteira, é óbvio que você não vai ficar andando com isso na carteira. Querendo ou não, é uma arma branca, pode dar problema, né? Mas pra acampamento, sobrevivência, trilha, pesca, é bem útil. Eu já usei, depois eu vou fazer um vídeo, vou postar lá no meu canal. Pra vocês acompanharem também. Foi bem útil ela. Ela atende bem, tá? Não é uma faca muito forte, óbvio. Mas pra uma emergência atende bem a gente. Então, beleza, ó. Essa faca aqui é uma dessa que eu vou sortear no dia 17. Acompanha aí nosso canal, tá? Nossos posts, nossos vídeos. Comenta aí, eu quero. E curta a nossa página e o nosso site. Acompanha lá certinho. Depois de inscrito você vai concorrer. É só acompanhar nossos posts que você vai concorrer a todo sorteio. Beleza? É ó. Fácil de montar. Bem prático. Tamanho ela é tamanho de um cartão de crédito. Tá? Normal. Só ela é um pouco mais espessa, né? Ela é um pouco mais larguinha. Mas cabe normalmente na carteira. Beleza? Então aguardo vocês lá. No site e no canal. Falou? Abraço. Tamanho ela é um pouco mais espessa.